E aí, como é que você está, truco? Sou Clube Contigo. Eu sou Miguel Barbota e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Vamos ler uma sumidinha de dois vídeos aí, mas vamos nessa junto. E hoje a reflexão aqui é no Salmo 37. Eu vou ler os três primeiros, não, os quatro primeiros versículos. Que diz assim, E bom, esse versículo aqui, essa parte que eu li, falou muito do meu coração. É à toa que está todo marcadinho, o Salmo 37, a minha Bíblia. E olha só, ele falou muito forte comigo, sabe? Porque você vai lendo o Salmo 27, ele vai falando coisas que, cara, Realmente é transformador, realmente é algo que é bom realmente para nós ouvintes, né? E isso foi muito bom de ouvir porque eu tinha planos, né, para a minha vida. Só que eu estava toda hora sentindo mal, achando que não iria conseguir, achando que não iria dar certo, achando que talvez fosse impossível demais. Eu olhava para outras pessoas e achava, tipo, que as pessoas estavam muito mais avançadas do que eu. E achava que não iria conseguir direito nenhum. Em que lugar, em que outras pessoas, sabe? Mas aí, com esse versículo, cara, Deus, ele pegou ele e eu veio assim, ó, pá, um tapa na minha cara. Porque eu pude entender que eu tenho que confiar no Senhor, sabe? Eu tenho que confiar nele. Eu tenho que enxergar que ele é o centro. Tenho que enxergar que ele é tudo sobre ele, sabe? E se o Senhor, ele prometeu algo para mim, ele vai com ele, sabe? Deus não é um homem, para que prometa e não cumpra. Que fale e aí seja mentira. Mas ele só fala a verdade. Ele promete e cumpre. Então, se ele falou, eu tenho que guardar para mim, que eu sei que vai acontecer. É igual algo que eu ouvi numa pregação, que eu fui ministrar na igreja, me chamou o avô. E o pregador falou, no finalzinho, cara, ele falou uma frase que, pô, marcou muito. Ele falou uma frase de outra pessoa, que eu não lembro quem que falou. E ele chegou aí e falou que o problema, o maior problema, não é não ouvirmos a voz de Deus. Mas dar ouvidos a outras vozes, sabe? Além da voz de Deus. Sabe por quê? Deus está o tempo todo falando conosco. E nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus, sabe? Não acontece, ah, não escuta a voz de Deus. Não, nós ouvimos a voz de Deus. Mas o problema está que nós damos ouvidos a outras vozes. Quando Deus fala com a gente, nós deixamos que outras vozes também participam. Sabe? Nós, em vez de ouvirmos a voz de Deus e seguir aquilo apenas, nós queremos ouvir outras vozes. Sabe? Nós abrimos nossos ouvidos para outras vozes. E o que acontece? Aquilo confunde, gente. Aquilo confunde. Sabe? E às vezes é algo que está para acontecer e não acontece. Porque nós temos ouvido outras vozes e interrompemos ali. Sabe? O percurso que nós deveríamos percorrer. E nós temos que tentar isso. Sabe? Nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que ouvir a voz do nosso Senhor. E não ouvir as outras vozes. Sabe? Nós temos que ler a palavra desse livro e guardar, cara, a palavra de Deus. Nós temos que ouvir sobre ele e guardar. Nós temos que ouvir as promessas deles e guardar. Não importa se as pessoas na sua volta estão falando de coisas que, ah, não vai dar certo. Ah, isso é um mundo difícil. Ah, você não vai conseguir. Cara, não importa isso. Não importa isso. O que importa mesmo é a vontade de Deus para nossas vidas. O que importa mesmo é aquilo que Deus já prometeu para você. Cara, nós temos que ter confiança em Deus. Nós temos que entender que Deus é perfeito. Nós temos que entender que Deus, Ele sabe o que é isso realmente. Sabe? A pessoa, as pessoas realmente, às vezes, falam coisas que nos desmotivam. Sabe? Elas falam coisas que são ruins para a gente. Mas, cara, você tem que entender, cara. A pessoa ali é limitada. A pessoa não enxerga o completo. A pessoa, ela pode até falar achando que está na autoridade. Achando que está certo. Falando que o seu projeto não vai dar certo. Falando que aquilo que Deus prometeu em você não vai dar certo. Mas, cara, é fraco, mano. É fraco, mano. É fraco. A pessoa não consegue nem prever o que vai acontecer com ela daqui a um próximo minuto. Ela não sabe nem se vai morrer daqui a uma hora. Ela não sabe o que vai acontecer com ela. Mas, a voz de Deus, nós estamos falando sobre um Deus que Ele já sabe que vai acontecer daqui a um trilhão de anos. Daqui a um segundo. Daqui a um ano. Daqui a dois meses. Daqui a um bilhão de anos. Ele já sabe. Ele já sabe. E Ele sabe sobre todas as coisas também que já aconteceram. Ele sabe sobre todas as coisas do passado. Ele sabe sobre tudo. Então, o que você vai ouvir, cara? Você vai ouvir um rapaz que não sabe nem o que vai fazer amanhã. Ou você vai ouvir um Deus que sabe de todas as coisas. Que sabe o que veio. Sabe o que está acontecendo. Sabe o que vai por mim. Cara, eu prefiro muito mais ouvir a voz de Deus. Sabe? Ouvir a voz de Deus. E olha só o que ele diz aqui, cara. Não se aborreça por causa dos maus. E não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão. Como a relva verde logo murcharão. Cara, a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender. Cara, a gente não tem que ficar sentindo. Ah, mas aqueles lá são melhores. Sabe? Eles são melhores. Não, cara. Deus, quando Ele promete algo. Ele nos direciona a viver isso. Sabe? Ele não deixa solto. Tipo, ah, você vai viver isso. E deixa, ah, poxa, deu ruim. Não, Ele vai nos direcionando, cara. Ele vai nos direcionando a viver isso. Nós temos que obedecer a Ele e seguir o caminho dEle. Mas muitas vezes nós queremos seguir o caminho de outras pessoas. Porque nós achamos que são melhores que nós. Mas, cara, olha só isso. Não é para nós invejarmos os maus. Não é para nós sentimos inveja ou vontade de viver aquilo que as outras pessoas estão vivendo. Nós temos que viver aquilo que Deus botou para a gente viver. Porque, sabe? As outras pessoas lá podem ter a aparência de, ah, nossa, que bom. Mas logo, logo vão murchar. Logo, logo vão morrer. Logo, logo vão acabar. Agora, aquilo que Deus faz é eterno. Não há nada mais eterno do que Ele que é eterno fez, cara. E o que Ele fez? Ele ensinou a gente a viver o caminho dEle. Ainda tem a segunda parte aqui, ó. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor. E Ele tenderá o desejo do seu coração. Cara, nós temos que confiar nisso aqui, cara. Nós temos que confiar nisso. Nós temos que entender que se nós quisermos viver o propósito de Deus, não é tentando viver de maneira de outras pessoas. Não é tentando viver daquilo que as outras pessoas estão falando para a gente fazer. Mas não. O que Deus fala para a gente fazer para viver os propósitos dEle? Para a gente viver uma vida de sucesso, cara? Deleite-se em mim. Viva aquilo que eu estou falando para você fazer. Sabe? Se entregue a mim. Comece a buscar a mim. E você viverá propósitos. Você viverá o meu propósito. Você viverá aquilo que eu prometi para você. Sabe? Então, cara, não desiste do seu sonho. Não desiste daquilo que Deus prometeu para você. Porque se Deus prometeu, vai acontecer. E para acontecer, nós temos que obedecer ao Senhor. E nós temos que apenas ouvir a voz do Senhor. Sabe? Tirar as vozes. Cara, tira as voltas de vozes que estão te atrapalhando. Ah, mas a pessoa, minha amiga, ele está falando. Cara, tira da sua vida. Tira da sua vida. Se a pessoa está indo contra o projeto de Deus da sua vida. Tira, cara. Ah, mas vai doer. Não interessa. Não interessa. Sabe? É melhor você machucar agora do que você sofrer para sempre. De não ter viver no propósito de Deus. Entendeu? Então, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu!